Fala pessoal, bom ou não? Firme? Dá uma olhadinha, vim aqui no hangar hoje Tô aqui, o Carlos tá dando um talento No nosso ultraleve no Fênix Tá fazendo a parte de estofamento Dando um talento geral e vai ficar com acabamento sinistro Dá uma olhada aí como é que tá Tá vendo? Todo desmontado já Tá aí ó Com os bancos no chão E é isso aí galera, vamos ver como é que vai ficar depois E vou mostrar as novidades pra vocês Acompanha Aí galera, estamos tirando os moldes Aqui ó, pra poder fazer a parte de estofamento Beleza Ó os moldes aí Da parte de estofamento do ultraleve Tchau 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 Se inscreva no canal 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 No canal do YouTube, no Instagram E no TikTok, tá bom? É só digitar lá Arroba Altynesio Xtreme Vai aparecer lá E me sigam nas redes sociais Pra acompanhar mais informações aí Sobre aviação, sobre motos, Sobre adrenalina e esportes radicais Beleza galera, beleza, beleza? Tchau, tchau. Tchau.